Tá preparado o coração? Tá? Vamos fazer aquela corrente. Tá a mão aí o seu irmão. Chegou a hora da gente fazer uma breve reflexão. Quase três meses já estão se passando, já está completando. E é hora da gente pensar num novo tempo, numa nova história. De lutar mais uma vez pelo amanhã melhor. E a Bíblia diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Está chegando ao fim, Alto do Rodrigues. Está chegando o dia, Alto do Rodrigues, da libertação, da liberdade, da expressão da paz. A paz vai voltar a reinar, porque o fim vai ser melhor, muito melhor, do que o começo de todo. Passamos muitas aflições durante essa campanha. Já sofremos muito. Já passamos por poucas e boas. Mas a Bíblia nos garante, garante Jephter, garante Dedé, garante Sueldo, garante meu povo, garante que teremos um futuro menor. A Bíblia diz que se acreditarmos naquele que nos criou, que nos formou, que nos gerou, seremos mais do que vencedores. E nesta noite estamos aqui para dizer paz, 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 agora sim, liberdade, 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 liberdade para o Alto do Rodrigues. Faça uma breve reflexão, aquele que vive em tecidos, de tecidos chame. Chame ele para ter um novo tempo. É o tema da nossa campanha. Um novo tempo, uma nova história. E é por isso que a Belardo, ele voltou. Voltou, sabe por quê? Por amor a essa cidade. Ele está aqui. Ele está de volta. Todo mundo em uma só corrente. Junte as mãos. E cante. Peça a Deus. Uma nova história. Um pra mim com seu manto de amor. Que coisa lenta do Rodrigues. Já dá pra se a paz daqui de cima. Medite. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, meus pés suportem, vai tirar do meu coração. Se ficaram mágoas em mim, meus pés suportem, vai tirar do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu covar meu corpo na dor, me alivie ao peso da cruz. Se ficaram mágoas em mim, meus pés suportem, vai tirar do meu coração. Se ficaram mágoas em mim, meus pés suportem, vai tirar do meu coração. Passinho, passinho. Passinho. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. A minha vida. Meu coração. Meu coração. Essa é a verdade. O novo tempo. Uma nova história. Alto do Rodrigues. Não esqueça. Registre isso no seu coração. Eclesiastes 7, versículo 8, parte A. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. E a vitória vem. A vitória vai chegar. E a vitória já está aqui. A minha sabe porquê. É nós. E depois de nós cantar. E depois de nós. Todo mundo com a mãozinha lá em cima. Nada cala do que vem do coração. A logística amiga. Vai falar. E agora a sua mensagem. Ao povo amigo. O prefeito do povo. Corações, vozes unidas. É Abelardo. O homem da saúde. É Abelardo. O homem do desenvolvimento. É Abelardo. O da educação. É Abelardo. É Abelardo. O homem do propósito. É Abelardo. Com você, meu amigo trabalhador rural. Com você, jovem estudante. Com você, criança. Com você, minha amiga dona de casa. Com você, meu amigo trabalhador. Com você, meu amigo trabalhador. Ele fala por nós. Ele fala por nós. É a voz da gente. Sabe por quem? É você, amigo abelardo. É Abelardo. É Abelardo. É amigo presente. O povo fala por ele. Ele fala por nós. É a voz da gente. É a voz da gente. É você, amigo abelardo. É você, amigo presente. O povo fala por ele. Ele fala por nós. É a voz da gente. Amigo abelardo. É a voz da gente. É a voz da gente. Eu voto em você. Eu voto em você. Agora, tudo mundo. Eu voto em você. É eu voto em você. É a voz da gente. É a voz da gente. É você. É você, amigo abelardo.